Olá, boa noite. Esta é, excepcionalmente, a última edição do dia do CNN Mercado. Quinta-feira de compasso de espera no mercado financeiro e os olhos dos investidores estiveram voltados para o que pode acontecer com os juros lá nos Estados Unidos. No fim do dia, o Ibovespa registrou uma queda de quase um ponto percentual aos 117 mil pontos. No câmbio, o dólar subiu quase meio por cento e terminou o dia a R$ 4,87. Os investidores ficaram de olho no seminário anual do Jackson Hole nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve, que é o banco central americano, se reúne todo ano. A grande expectativa é pelo discurso de amanhã de Jeremy Powell. O presidente do Fed pode dar pistas sobre os próximos passos da política monetária norte-americana. O mercado está dividido entre a possibilidade de uma alta derradeira do juro nos Estados Unidos ou o fim do ciclo de aperto monetário com a manutenção da taxa básica. O discurso de Powell está marcado para sexta-feira, pontualmente, às 11h05 da manhã, no horário de Brasília. E a próxima decisão sobre os juros americanos acontece em 20 de setembro. E o boom da inteligência artificial já gera lucros e daqueles bilionários nas empresas de tecnologia. E se esse fenômeno tem um símbolo, é a NVIDIA. A fabricante de microchips americana teve um lucro de mais de 6 bilhões de dólares no segundo trimestre. Um aumento de incríveis 843% na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma alta, vou repetir, de 843%. A ação da empresa chegou a subir hoje cedo mais de 6% como uma reação a esse lucro acima das expectativas, mas terminou o dia no zero a zero. Sobre isso, a gente ouviu o especialista Richard Camargo. Ele comentou o balanço e a relação da empresa com a inteligência artificial. Vamos ouvir. Números muito fortes, muito acima dos esperados pelo mercado, totalmente explicados pelo bom desempenho do segmento de data centers que compila sobretudo as vendas da GPU H100, que é o principal produto da NVIDIA para treinamento e inferência de modelos de inteligência artificial. Então uma curiosidade que eu sempre comento e que pouca gente tem conhecimento é de que há pouco mais de dois anos a NVIDIA não era vista pelo mercado como um player de inteligência artificial, era vista como uma empresa de games. O maior segmento da NVIDIA naquele momento era a linha de GPUs, placas de vídeo RTX, que são muito populares entre os games e são as mais potentes do mercado. E houve uma discussão interna na empresa muitos anos atrás se valia a pena essa dispersão de foco, de sair só do segmento de games e passar a focar em semicondutores para aplicações industriais e empresariais. Falando especificamente sobre o segmento de inteligência artificial, a demanda é muito forte, a receita cresceu mais de 170% na comparação anual, mas ninguém sabe o que é o real, a real situação, a real demanda que a gente tem de fato mesmo. Da mesma maneira que países fazem reserva estratégica de petróleo, a gente está vendo empresas fazendo reserva estratégica de semicondutores. Como ninguém sabe a velocidade com que esse mercado vai crescer, a velocidade com que as aplicações vão chegar no mercado, a velocidade com que inteligência artificial vai ganhar novos campos, as grandes empresas estão se estocando, elas estão pedindo mais placas de vídeo do que elas de fato precisam nesse exato momento. Só neste ano a ação já subiu 230%. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã com Elane Bache. Agora é hora de Márcio Gomes no CNN Prime Time. Boa noite.